Quais são as fases da orquestração de processos ali no nosso Camunda Platform? Esse é o tema desse vídeo de hoje e eu quero falar não só das fases da orquestração de processos, mas eu quero explicar aqui um pouco mais em detalhes nesse vídeo sobre a fase de design de processos. A orquestração de processos envolve algumas fases que nós precisamos cumprir para que a gente tenha uma solução de orquestração de processos, de automatização de processos bem implementada na nossa organização. Olá, o meu nome é Raimundo Júnior, eu sou Head de Transformação Digital aqui na NT Consult e eu venho trabalhando junto com a NT Consult em clientes no Brasil, nos Estados Unidos e Canadá provendo soluções de automatização e orquestração de processos com o Camunda Platform. Nesse vídeo aqui eu vou falar das fases da orquestração de processos, mais especificamente sobre a fase de design de processos, mas nós vamos ter uma série de vídeos aqui falando de design de processos, automatização de processos, gerenciamento de processos e obviamente a parte de otimização de processos que formam ali as fases da nossa orquestração e automatização de processos de negócios. Então é isso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, comente. Se você achar esse vídeo interessante e achar que ele vai agregar aí na sua organização, compartilhe esse vídeo aí com os seus pares e vamos lá para o meu computador que lá eu vou te mostrar direitinho as fases da orquestração de processos e mais especificamente a fase de design de processos. Vamos lá? Então vamos lá. Essas aqui são as fases da orquestração de processos, principalmente ali no Camunda, eu estou trazendo já em uma visão da plataforma, da ferramenta, que fica muito mais fácil da gente entender, porque a gente vai passar para a parte prática daqui a pouquinho. Então como é que funciona? A primeira fase que nós temos aqui é o design de processos. Nessa fase que nós vamos abordar especificamente aqui nesse vídeo, nós vamos interagir muito com o Camunda Web Modeler. Então nós temos a fase de design de processos, onde a gente faz o mapeamento, a modelagem e o desenho do nosso processo. Com isso a gente pode ter ali uma colaboração entre equipes de negócio e equipes de tecnologia. Isso é muito facilitado ali pelo Camunda Web Modeler, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Depois disso nós temos um modelo ou alguns modelos prontos para a fase de automatização de processos. Ali onde nós vamos integrar as nossas APIs, nós vamos criar conectores, nós vamos criar ali o nosso front-end. E com tudo isso a gente vai ter a parte ali de automatização de processos pronta. A partir disso a gente publica esse processo, a gente publica essa solução de automatização e orquestração de processos e a gente passa para a fase de gerenciamento de processos de negócio. Então, aqui na fase de automatização a gente ainda trabalha com Web Modeler, mas com uma visão muito para automatização. E aqui no gerenciamento a gente já passa para algumas outras ferramentas ali da solução do Camunda. Nós temos ali o Operate, vamos ter ali também o Optimize que ajuda também ali naquele gerenciamento. E aí falando do Optimize, eu já ligo aqui para a nossa última fase, que é a fase de otimização de processo. Onde a gente tem muita figura do Optimize ali, porque é onde a gente retira os insights, retira ali as informações dos nossos indicadores de desempenho e isso vai nos nortear para fazer a otimização desse processo e criar um ciclo virtuoso aqui por meio desse processo de orquestração, né? De acordo com essas fases, sendo retroalimentado e sendo executado novamente, beleza? Então, olha só, eu só criei esse diagrama aqui só para te mostrar aqui essas fases e aqui eu já estou dentro do nosso Camunda Modeler. Agora eu vou mostrar lá como é que funcionaria a fase de design de processos. Vamos lá? Então, olha só, eu já estou aqui em uma pastinha nossa aqui, ntconsult. Essa pastinha ntconsult eu criei aquele diagrama só para mostrar as fases para você, mas agora eu vou te mostrar como funciona essa fase de design aqui no Camunda. Uma vez que nós temos aqui o nosso Camunda publicado, seja ali no SaaS da própria Camunda ou seja, na versão self-managed, a gente consegue ter acesso aqui a todas as aplicações do Camunda. A gente tem o console, tem o Modeler, que é o nosso Web Modeler, temos o Tasklist, o Operate e o Optimize. Esses aplicativos nos permitem passar por cada uma daquelas fases que eu acabei de te explicar. E falando do primeiro deles e da primeira fase, que é a fase de design, nós vamos atuar aqui muito com o Camunda Web Modeler. Então, aqui no Web Modeler, a gente pode criar, como eu já mencionei, projetos. Na criação desses projetos, a gente vai basicamente criar folders para separar ali os nossos artefatos de cada projeto. Então, criando esses folders, a gente pode criar projetos específicos. Por exemplo, eu vou criar um projeto aqui de solução de automatização de processos chamado solução do hub financeiro. Por exemplo, alguma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Vamos supor que a gente tenha uma área e essa área precisa de alguns processos modelados e automatizados na plataforma. Então, aqui já dentro do nosso projeto de solução do hub financeiro, a gente pode começar a criar os nossos diagramas BPMNs ali, os nossos workflows. A gente pode criar tabelas DMNs, a gente pode criar formulários, a gente pode criar aqui connector templates, a gente pode criar novos templates para conectores aqui dentro do Camunda e fazer a integração que a gente precise, fazer as integrações que a gente precisa ali para os nossos processos. E a gente também pode organizar o nosso projeto em subfolders. Vamos supor que a gente tenha ali a solução do hub financeiro e a gente pode ter ali um subfolder ali, um subprojeto para a parte de compras. Então, eu vou até criar aqui um subprojeto para a parte de compras. E aqui, nessa parte de compras, a gente pode ter aqui o nosso diagrama BPMN de um processo de solicitação de compras. Então, a função principal aqui do webmodeler nessa fase de design do processo é fazer realmente a colaboração entre negócio e tecnologia. Vou até clicar aqui na aba design, que é a aba onde a gente vai estar trabalhando nessa fase de design do processo. A implementa e depois a gente vai para a parte de automação. Mas aqui na parte de design, a gente começa a modelar o nosso processo de negócio. Por exemplo, solicitação recebida. Vamos supor que a gente recebeu aqui uma solicitação de compras. Solicitação de compras recebida. Então, eu começo aqui a fazer a modelagem do meu processo. Certo? Então, o meu processo começa a tomar forma. Aqui, eu já vou colocar, por exemplo, que se a gente tiver uma solicitação interna, a gente vai seguir um fluxo. Solicitação interna. E se a gente tiver aqui uma solicitação externa, que seja de uma outra unidade, de outro estado. Vamos supor que essas solicitações de compra, elas são organizadas por solicitações da mesma unidade, que seriam interna e solicitações de outras unidades ali, que poderiam ser solicitações de outras filiais, etc. Então, a gente teria aqui um caminho para solicitação interna e aqui para solicitação externa. Agora, o mais legal é que é o seguinte. Vamos supor que eu seja uma pessoa da área de negócios e eu estou começando a modelar esse processo. E eu já quero envolver a equipe de TI para, a partir dessa fase de design de processo, para que a gente possa pensar já na automatização, que é a nossa próxima fase, de acordo com aquele gráfico inicial que eu te mostrei. Então, eu comecei aqui o nosso processo. Eu posso vir aqui, por exemplo, no nosso projeto compras. Posso vir aqui no nosso projeto hub financeiro. E voltando mais um pouquinho aqui no nosso folder principal, a gente pode ter aqui os colaboradores. Então, nesse momento, só tenho eu aqui, o raimundo.junior.ntconsult, aqui da ntconsult trabalhando aqui nesse diagrama. Mas vamos supor que eu quero incluir um outro Raimundo, que seria um Raimundo da tecnologia, da parte de TI. Então, eu posso vir aqui, adicionar um novo usuário, um novo colaborador. Esse colaborador vai receber um convite para que ele possa colaborar no nosso projeto aqui do hub financeiro, mais especificamente para a parte de compras. Então, enviando esse convite, esse convite, ele fica aqui, pende, né? Fica pendente. Enquanto o raimundo não receber e aceitar esse convite, ele não pode aderir a esse projeto e começar a compartilhar, a colaborar com a gente ali nesse diagrama. Então, eu vou aqui em uma outra aba que eu tenho aqui, simplesmente para aceitar esse convite. E você vai ver o raimundo, ntconsult trabalhando aqui na parte negócio, e o raimundo, ali, ponto colombo, trabalhando aqui na parte de tecnologia. E ambos colaborando ao mesmo tempo aqui no nosso diagrama de processo. Show de bola? Então, só um minutinho. Estou aqui já na outra aba. Vou aqui aceitar o convite do raimundo. Um raimundo aceitando o convite de outro, né? Legal. Mas, enfim, nós temos aqui... Estou aceitando aqui já o convite. Já consegui aceitar. Nesse momento, eu já estou indo ali para o nosso projeto. E aqui, pelo acesso do raimundo.colomba, eu já consigo ver que o nosso projeto é ntconsult. Eu vou até entrar aqui no nosso diagrama do hub financeiro e de compras. Vou entrar aqui nesse diagrama, que eu comecei a desenhar, comecei a colaborar. E o outro raimundo, aqui da área de TI, pode também colaborar nesse mesmo diagrama, porque ele já foi o convidado e já aceitou o convite ali. Então, olha só. Nesse momento, você pode ver Raimundo Santos, join the diagram. Então, eu entrei aqui, né? E vou trabalhar nesse diagrama em outra aba, como se eu estivesse colaborando remotamente com o outro usuário aqui de negócios. Então, aqui eu vou criar um outro caminho aqui para o nosso processo. Pode ver, está meio que um fantasminha ali na telinha criando, mas sou eu criando aqui na outra aba um segmento aqui do nosso processo. Então, eu posso vir aqui, eu posso criar novas tarefas, novos caminhos aqui. E isso vai sendo retratado, inclusive, no diagrama que está ali na parte da equipe de negócios. Inclusive, o outro raimundo, da área de TI, pode até fazer comentários aqui. Comentei que eu sou da área de tecnologia e quero colaborar com a área de negócio. Então, eu coloquei essa mensagem aqui, já marquei o outro raimundo. Se a gente for aqui no diagrama, for aqui em detalhes, você vai ver que a gente já tem aqui um comentário do outro raimundo ali. Comentei que eu sou da área de TI e que quero colaborar com a área de negócio. Então, a principal função aqui, a primeira, primordial do WebModular, da fase de design de processo, é ter essa colaboração entre equipes de tecnologia e as equipes de negócio para que a gente saia com a solução robusta e que atenda a necessidade ali da organização. Então, essa é a fase de colaboração. Obviamente, não é só isso que a gente pode ter aqui no Modular. Assim que a gente consegue colocar aqui uma versão inicial do nosso processo, a gente tem outros recursos que a gente pode obter aqui do nosso WebModular. Por exemplo, aqui a gente pode criar um milestone. Um milestone é como se fosse um versionamento desse nosso processo. Uma vez que eu crio aqui um milestone, vou colocar aqui a primeira versão, você vai ver que o Camunda, nessa visão de colaboração, ele vai criando milestones para a gente que são versões do nosso processo e a gente pode verificar ali essas versões direitinho. Então, essa foi a primeira versão. Eu vou modificar aqui um pouquinho mais o nosso processo. Voltando aqui, eu vou mudar um pouquinho mais o nosso processo aqui e criar outra versão do nosso processo. Pronto. Já está um pouquinho modificado aqui. Aí eu posso vir aqui e criar um outro milestone. Segunda versão. E a gente pode ter esse versionamento acontecendo aqui na nossa fase de design por meio do Camunda WebModular. Se a gente for ali, mais uma vez, em Show milestone history, você vai ver que ele mostra as duas versões, inclusive o que mudou na segunda versão aqui. A segunda versão está sendo mostrada aqui e o verdinho é o que mudou na segunda versão. Se a gente clicar na primeira versão, não tem aquela parte final. E na segunda versão, aqui, a gente possui essa parte. Se eu quiser fazer um rollback dessa versão anterior, eu posso clicar aqui nesses três pontinhos e clicar em Restore as Latest. Então, a nossa última versão agora criou uma terceira versão. E essa nossa última versão aqui é a versão recuperada da primeira versão. Então, a gente já tem essa última versão igual a nossa primeira versão. E a gente tem também ali essa segunda versão também, que eu posso também recuperá-la. E a gente vai ter uma quarta versão ali que vai ser referente à nossa segunda versão. Então, a ideia aqui na fase de design é a gente realmente ter uma colaboração entre as equipes, a gente se debruçar aqui em cima do diagrama, desenhar a melhor solução, validar as soluções. E a partir do momento que a gente tem ali os nossos diagramas, as nossas soluções, dos nossos processos refinadas e prontas para ir para a fase de automatização, a gente passa para a fase de automatização de processo, que é a próxima fase e eu vou falar disso em um próximo vídeo. Mais um último detalhe aqui. Além de ter a colaboração entre as equipes, a gente tem também aqui no Camunda uma gestão de todos os nossos usuários. Obviamente, a gente pode criar aqui usuários novos, enviar convites. Você viu que eu enviei o convite ali, né? Para o outro Raimundo. Esse outro Raimundo vai aparecer aqui em usuários, né? Se a gente pesquisar aqui Raimundo, olha, a gente vai ter dois Raimundos, um NT Consult Corp e outro do Gmail. Então, esses usuários vão ter aqui alguns papéis. Então, esses papéis aqui são definidos na hora que a gente envia o convite ou na hora que a gente cria diretamente esses usuários aqui no nosso Camunda. Então, o que a gente tem aqui? Controle de usuários, controle de acesso, colaboração, controle de versão desse processo e essa basicamente forma a nossa fase de design de processo. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a fase de automatização de processo e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!